Música Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada, beleza? Mais um vídeo do canal ArrebeteMotovlog, falamos aqui diretamente de Manaus, mais precisamente na Avenida das Torras, nós estamos indo ali no da Bela Despechante, pegar um documento de uma moto, e aí nós vamos voltar para a empresa para pegar outro documento, né? Estou indo um pouquinho rápido aqui, porque senão não vai dar fé para chegar lá, né? Agora o perigo é aqui, esse cruzamento aqui é complicado, é intenso, é sinistro! Vamos lá, vamos lá, vamos que vamos, né rapaziada? Pois é galera Encaparam tudo aqui, e aí vamos por aqui 4,45, vai dar tempo, senão Vamos lá, vamos lá Peraí tio, peraí, peraí Peraí tio, peraí, peraí Vamos lá Vamos lá, corredor intenso aqui Afasta um pouquinho para lá tio, afasta aí tio Vamos lá, vamos lá rapaziada, vamos lá Peraí tio, vamos lá Peraí tio, vamos lá, vamos lá, vamos lá o que rapaziada? Cara, agora o perigo é aqui ó, porque os pedestres estão para atravessar e teve uma batida aqui, então está explicado o motivo do engarrafamento Não tio, não, 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 você bateu atrás, bateu atrás está errado, entendeu? Bateu atrás está errado, oh prisma E aí Deputado Peraímetro Ele está chegando Passando pela Band Drobando, drobando Ninguém vai drobar ainda não É tio, você não vai deixar eu passar Você vai pro lugar errado ainda Fica de fio, ó Fica aí, tá? Vamos lá Tudo bem aqui, ó Bem aqui do lado de vocês, hein? Tô do ladinho aqui, ó Cuidado Fica aí tio Vinte segundo de agosto Trinta e dois graus centígrados Ih, que horas são? Não deu Quatro e quarenta e oito, vai dar tempo sim É, dá tempo porque tá perto Sacou a parada? Aqui porque eu não Vamos entrar aqui Pra mim evitar pegar aquele farol ali Semáforo Aí pelo menos Aí direito, você quer engarrafamento ali Aí os carros estão estacionados Vai tio, vai tio, eu tô vendo Aqui é a rua Belo Horizonte Belo Horizonte Belo Horizonte Belo Horizonte É Belo Horizonte ou é Belo Horizonte? Sei lá Belo Horizonte Rua Belo Horizonte Muito louco, véi Essa língua portuguesa é meio doida mesmo Caramba, moleque, amatora Tu é muito vacilão Tu tá na contramão, bebê Isso quer doido? É, meu irmão Fica aí tio Tô dizendo E é isso aí galera Vamos finalizando o vídeo por aqui Sem falar muito E somente De boa mesmo Falou? Peço que Deus abençoe a cada um de vocês Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau Tchau